We're down from my mind at ease Hora de menina dos olhos aqui no programa E a Soninha hoje vem com mais uma novidade Aliás, porque dia 11 foi um sucesso, né Soninha? Dia 11 arrebentou, né? Não tem, não tem É como foi o sábado insano, né? As clientes conhecem a qualidade do produto, então realmente é É qualidade do serviço de vocês também, não é? Então graças a Deus a gente tem esse bom conceito aí no mercado Mas hoje eu queria falar da novidade aí que tá chegando pra nós Que é o método PowerDest, que são 10 semanas para controle de peso e medida Hum, que show! É um método desenvolvido pela Pharmatec São enzimas injetáveis, uma que promove a massa magra E a outra que promove a quebra de gordura Isso associado a um tratamento corporal, a um plano alimentar criado pela equipe da Nutritec Tá! E mais o acompanhamento que é feito em casa É uma vez na semana que você tem que dispor pra ir no estúdio E os resultados são surpreendentes Então quem quiser... Me diz uma coisa, Soninha, então a gente não se preocupa com nada Que o estúdio é que se encarregue! Exatamente! O que você tem que fazer? Seguir o plano alimentar, seguir o tratamento com casa Seguindo tudo certinho E com tudo certinho você tem uma redução aí até 15% da gordura corporal Muito bom com excelentes resultados, né? Um tratamento de ponta injetável também Só que ele é intramuscular, então são só duas picadinhas, né? Claro! Ao contrário daquele que tu faz aquele monte de picadinha Dá pra gente escolher, eu vou te fazer uma pergunta totalmente leiga Dá pra escolher assim, por exemplo, se eu quero perder num local mais... É mais... Pode ser localizado? Não! Um Power 10 é intramuscular, ele age sistêmico Ele trabalha todo o organismo Pra que tudo venha a funcionar pra fazer a quebra de gordura Quando a gente quer tratar a localizada, são outros tipos de enzimas São as enzimas subidélicas E nós temos também Aliás, hoje, nós temos mais de 60 tipos de enzimas disponíveis no estúdio Então assim, ó, não tem problema que não se trate lá Tudo vocês resolvem, né? Tudo a gente dá um jeito É isso aí, gente! A menina dos olhos Veio justamente pra trazer novidades, tecnologia de ponta E deixar a gente com autoestima lá em cima, não é? Hoje eu tenho um índice de resultado muito alto Uma clientela maravilhosa Muito feliz aí com o resultado São dois endereços, não é? Isso, a partir do dia 13 já estaremos com a unidade lá da professora Duplan Mas até o dia 11 Ali no Portinho E depois vão ser as duas unidades atendendo você, não é? Obrigada por hoje, Soninha Semana que vem, queremos mais! Queremos mais!